Pô, igual segunda-feira! Como é que pode, cara? Nos acréscimos! A lei do ex! Mesmíssima coisa do jogo passado! Fez um gol e tomou a virada! Jogamos como sempre, perdemos como sempre! Cara, confesso que eu tô cansado! Não consegue, entrega uns gols ridículos! Vasco virou! O Vasco é o time da virada! Não tem explicação, mano. Ai... Começou a virada! O Vasco virou, mano! Vocês são uma vergonha! Errou! Respeita o Vascão! Da virada! Vasco! O Vasco é o time da virada! Hey, como vocês estão? Bem-vindos ao Smart de Noche! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube! E hoje temos as melhores reações dos flamenguistas, dos atleticanos, dos tricolores e das torcidas brasileiras em geral! Reagindo a mais uma virada do Vasco na mesma semana, praticamente, mano! Temos que parabenizar um time que tá fazendo bem! As coisas lutam até o fim! E muito obrigado também pelo apoio no anterior vídeo! Vocês são... E coisas estranhas, né? Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo! Canais recomendados e os topes demais! Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal! Parabéns ao Gigante da Colina e também muito obrigado ao Cougar Gaming que entregou pra gente esse presente! É uma loucura! Também um sofá, né? Um sofá, outro patamar! Francamente, a gente agradece eternamente esse gesto, esse presente e vamos diretamente com o vídeo, né? Hoje vamos assistir aqui o Vasco e Atlético Paranaense, esse jogo que aconteceu na segunda-feira, o Vasco venceu de virada e agora é a Copa do Brasil, vamos ver como é que vai ser... De novo! Eita! Eita! Vai! Nossa! Começava assim... Caramba, mano! Caraca, velho! Que finalização foi essa? Com raiva! Mesma história! Realmente! Mesma react! O mundo Atlético Paranaense, assim como foi na segunda-feira, o Atlético Paranaense sai na frente do placar... O Dejabu! O Dejabu! Mesma filme! Eu já assisti esse filme! E olha, Gabigol! Se ele não fez desde agora, olha aí o que ele faz, cara! Olha essa batida, velho! Na gaveta, vai tomar no p... Já ficava difícil, velho! No peito, a assistência, ele só... Oh, oh, oh! Ah, não, velho! De novo, porra! Não acreditava, velho! Porra, viraram de novo essa merda, velho! Porra, e é gol de ex-Flamengo! É gol de ex-Atlético! Lei do ex! Lei do ex! Lei do ex! Porra, velho! Ainda bem que eu não falei aqui nesse vídeo que não ia acontecer a virada de novo! Eu só falasse! Iam dizer que eu tava zicando! Vamos lá, meus amigos! Descremio o time do Furacão! Canóbio! Bola no pé do Canóbio! Canóbio! Canóbio jogando muito! Mandou na cabeça! É gol, é gol, é gol, é gol! É golaço! Chupa Vasco! Chupa Vasco! Chupa Vasco! Chupa Vasco! Chupa Vasco! Meu mole, a zaga é do Vasco! Chupa Vasco! Chupa Vasco! Abraço aí, Maurício! Olha o comentário! Meu Deus do céu, gol do Vasco! Puta que pariu! Batou o Vasco! Que merda! Fumita, cara! Pô, eu tinha falado o nome dele, cara! Você prefere peidar silenciosamente! Fumita! Meu Deus do céu! Eu ziquei tudo! A culpa é minha! Cara, olha isso, cara! O cara pegou de primeira, rapaz! Meu Deus do céu! A culpa é dele! Boa cagada! A bola pegou um efeito e saiu no ângulo! Esse time do Atlético do Paraná é muito amarelão mesmo! Puta que pariu! E essa Daniel Vassal? Tempo tudo! Vasco é o time da virada, mano! Foi só falar o nome dele! Puta que pariu! Que merda! Que merda! Pô, que merda! Abraço aí, Brunello, pata de gelo! Botaram meu cachorrinho ali! Brunello, pata de gelo! Aí é demais! Alexandre Silva! Puta merda, cara! Como é que pode, cara? Gol improvável ali no começo! O Juiz deu mais seis minutos de acréscimo! Ih, rapaz! Já era gol do Vasco! Puta que pariu! Que cagada do cacete, cara! Olha que time amarelão do Atlético do Paraná, cara! Que cagada, rapaz! Puta que pariu! Olha que gol cagado! Time merda do Atlético do Paraná! Puta que pariu, rapaz! Como é que pode, cara? Nos acréscimos! O gigante da colina! Olha quem pegou ainda por cima! Hugo Moura! Olha que cagado! O Piton cobrou! Escoraram de cabeça! Sobrou ali pro Hugo Moura! Gol! É muito ruim esse time do Atlético do Paraná! Olha lá! Puta que pariu! É muito ruim esse time do Atlético do Paraná, gente! O Hugo Moura cabeceou no susto! O pomito da cabeça chutou no susto! Como é que pode, rapaz? E? Aconteceu! Deixa seu like aí! Se inscreva no canal! Que merda! A bomba batida no meu ataque! Zappelli tocou pra Canobio! Entrando pela grandeira, cruzou o Matriani! Tocou de cabeça! Cristian Savazê bateu um golaço! Criticado! Paraná! Rádio Gol! Olha! oxe! O sagenzinho! E a felicidade! Comemorado ao Cantulo! Fura! Fura! Da manchada Cristian! 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 Faste! O Vasco! O Vasco! Aleixardinha! Cruzamento! Entrado da área! Ryan! Pro pomita vai sair um golaço do Vasco também! Golaço! Pumita! Se arredimiu! Hoje pegaram a dancinha O gosto, o gosto da desgraça O uruguaio E quis o destino, né, que ele agora mesmo perdeu um gol Esse canteio mandou fechar, toque de cabeça, Tugo Moura Gol do Vasco, eu não acredito A lei do ex é praticar onde faz o que o Hugo Moura faz Tem que acreditar Mais uma dancinha Vai achar meu irmão, como eu não vou secar o teu time, eu vou secar e vou secar de com força Começava assim Cantou isso, né? Agora, vamos ver se o Vasco vai ter o mesmo poder de reação da semana passada Faz a semana passada não, esquina, faz a semana, tô meio perdido no tempo Não importa, fura a tampa dentro dos caras Virou o famoso esse vídeo, né? Sim Olha lá, sozinho, olha lá Olha aí, ó, hoje que eu falei Eu tô acostumado a fazer Acho que eu tô acostumado O Vasco O Vasco Que golaço Que golaço Um golaço Um golaço A mesma coisa do jogo passado A mesmíssima coisa do jogo passado Eu tô falando, olha só Os caras tão dando oportunidade no mata-porra do jogo No segundo tempo, tecnicamente, muito abaixo Mas tão dando espalho com o Vasco Tô deixando o Vasco jogar Tô deixando o Vasco gostar do jogo Furaca, meu irmão E quem não gostou? Olha ele Olha ele E aí eu te falei, porra, eu sabia Eu sabia que esses caras iam virar o jogo, cara Eu tinha sido Mais um Que esses caras iam virar o jogo, porra Eu tô acostumado a fazer react, porra Eu tô acostumado a fazer essa porra Eu falhei Mais uma virada E eu vou falar Muito bem feito Muito bem feito Deixa eu ver se foi ele que fez o gol Eu acho que foi o Colcão que fez o gol, hein Acho que foi o Colcão que fez o gol Caramba Virou mesmo esse corte, né? Virou brisa Gente triste Foda-se quem tá triste Foda-se quem tá triste Eu tô feliz Nossa, você vai se caindo, né? Pedido, chuta Então Foi gol Vamos Caralho Vamos, porra É isso, caralho Mas tem que falar que vai morar muito não Porque o último jogo falou a mesma coisa Fez um gol e tomou a virada Fez um gol e tomou a virada Fez um gol e tomou a virada E empatou o primeiro, né? Fez um gol e tomou a virada E empatou o primeiro, né? Empatou Que golaço do caralho do Colcão Acho que eu quase virar a tecinha e botar Golaço do Colcão Vasco é Surreado Não é possível Eu não acredito que o Atlético parece que vai fazer isso de novo, não Não é possível, não, cara Eles pensaram Bom time, meu irmão Eu falei Mata a porra do jogo Não mata o jogo Aí os caras chegam e fazem o gol Golaço Ajeitada de peito Botou o fuzilado no ombro Na raça Afinal, sim O mesmo filme Puta que pariu Não tá acreditando, não, mano Até pior No fim do cílio Fizeram duas vezes seguida, cara E lei do Enx Duas vezes seguida, cara Puta que pariu, mano Estava desenhado Eu falei Falei Estava desenhado, mano Tomou o gol de empate ali Pra mim já sabia Fez um gol e tomou a virada Fez um gol e tomou a virada Estamos como sempre, né Jogamos como sempre Perdemos como sempre Da mesma forma Eu me sinto Cara, sabe o que eu me sinto? Eu me sinto na segunda-feira Eu me sinto literalmente na segunda-feira A galera falou A gente tava vivendo um looping Do mesmo jogo Coisa impressionante, cara Coisa impressionante, assim Porque Sendo bem sincero, né Não Não surpreende ninguém O Atlético não ilude mais ninguém O Atlético Como o Fontana Muito regular O Atlético não merece Tal de tal O Atlético não é um time De décima colocação No Campeonato Brasileiro O Atlético não é um time De quarta de final De Sul-Americana Ele não é um time De quarta de final De Copa do Brasil Mas ele está lá Por quanto tempo ele estará? Muito provavelmente Algumas respostas Já serão dadas Já na semana que vem Semana que vem É o jogo de volta Com o Vasco, né? Ou não? Tem um tempinho ainda? Não, é dia 12 E assim, eu posso repetir Os comentários da última live Posso repetir A única coisa diferente Que tem Foi que não tivemos Um frangaço do Leo Lincoln Com o gol do Hugo Moura Porque o gol do Hugo Moura Teve Teve de novo Agora valeu Teve gol de bola aérea Teve falha de Kaique Rocha A situação Vai ser Muito Pior Daqui a pouco O Atlético pega Ainda mais O Atlético pega Fortaleza Pega Corinthians Que é o primeiro da zona Se não me engano Criciúma Criciúma fora E fecha Acho que é o último jogo ali Acho que é Botafogo Melhor Eu acho que bastaria Para hoje Cara, confesso Que eu estou cansado Fulano E achei que nunca ia falar isso Mas Hoje à tarde Eu tive uma conversa Com meu pai Meu pai falou bem assim A filha Estou tão desanimado Você sabe que vai ser Um estresse desnecessário Vai acabar com a tua semana Eu ia usar essa palavra Desanimar E eu falei Imagina pai Imagina os torcedores Dos outros tipos Mas Cara Hoje eu estive cansado A hora que o Vasco empatou A hora que o Vasco virou A hora que eu pensei Que tinha que vir para a live E meter o pau nos caras Cara Que eu vou ser bem sincero Eu estou cansado De ver Thiago Heleno E Kaique Rocha Falhando jogo sim Jogo também Eu estou cansado De ver Eric Que na lateral Tem que jogar na lateral Cara Manda embora o Godó E o Bartson Se não serve Nem para substituir E o jogo onde o Vasco Só sabe atacar Pelo lado direito Que tem que fechar A porcaria do lado direito E você não usa Teus laterais Manda embora Não vem para porra nenhuma Alguma coisa tem errado Desculpa É que eu acho que o Valini Tem que ser pontuado sim também Eu ia falar isso mesmo Cara Como é que pode Jogar um primeiro tempo Ali bem Chega no segundo tempo Não consegue Entrega uns gols ridículos E hoje eu não vou reclamar A gente está falando aqui De erro Da defesa de novo Mas hoje eu vou reclamar Também do nosso ataque Não pode ficar perdendo o gol Do jeito que está perdendo De novo Todas as melhores E as maiores chances Foram nossas E aí em dois gols cagados A gente leva dois gols Mas não consegue fazer Matar o jogo de uma vez Pensa assim Não sério Hoje eu perdi Toda a minha paciência Estou respirando aqui Seu time É nosso freguês Simplesmente assim O Vasco virou contra o Atlético Paranaense de novo Eu até cheguei a falar Que dessa vez O Vasco não virava Aí repete a mesma história No segundo tempo Já no final da partida O Vasco empata E vira o jogo E se os vascaínicos já falam Que o Vasco é o time da virada Canta que o Vasco é o time da virada Agora que vão cantar Nessa semana Segunda e quinta O Vasco virou duas partidas Da mesma forma Contra o Atlético Paranaense Em duas competições diferentes No Brasileirão No mesmo São Januário O Atlético Paranaense Sai na frente E adivinha o que acontece O Vasco busca o empate E busca a virada E na Copa do Brasil Eu até cheguei a falar Que Copa do Brasil é diferente Que era difícil o Vasco virar Que era mais provável O Atlético fazer o segundo Aí o Vasco vai lá E vira de novo Inclusive com dois golaços Do Puma Rodrigues mesmo O golaço Onde ele dedicou Ao seu amigo Com a esquerda Que nos deixou essa semana Inclusive Uma baita atitude Do Puma Rodrigues E cara Legal Vasco virou de novo Lindo homenagem Duas viradas do Vasco Na mesma semana Contra o mesmo time Da mesma forma No mesmo estádio A história Simplesmente Se repetiu Vamos Vasco Vamos União sinistra Não 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 Sim Puta Começava assim Caralho A zaga do Vasco está dormindo Porra Calma aí Calma Pode Uma bola Deve entrar Sozinho Um zagueiro Para dois caras Olha Faz Olha esse gola Vamos Vasco Vamos Porra Aleluia O Vasco O Vasco é pra quem acredita Vamos que dá 34 Porra O Vasco é pra quem acredita Você é inteligente Você é inteligente Você viu o tato Com aquele documentário Jean Davi Vamos Vasco Vamos que dá pra virar Vamos que dá pra virar Aconteceu Calma Furacão Viramos De novo Sempre toma esses gols Furacão O Vasco é pra quem acredita Rapaziada Hugo Moura Além do ex Vamos Vasco É muito Vasco É a virada Do Vascão De novo Eu não acredito Que virou de novo O Vasco é o time Da virada O Vasco é o time Do amor O Palmeiras Mandou um pacto Pra Vasco O pacto Pra Vasco Quero que seja campeão Secando Secando Caramba Tem revanche Calma 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 Eu ainda falei Previsão Previsão De furacão Em São Cristóvão Vai Vai De ventinho Brisa Brisa Olha o grito Pra se arrancar a cabeça Também De vento Vamos Boa, boa Pega Seu did Roca Mano Eu vou Ser Pra porra Vai Vai Bora Bora Vai É o segundo gol Boa Boa Solo Vino Vino Pному Se um dia eu te joguei Eu tivesse desculpa Ai, caralho Toma, Matete Toma, toma Mais um de virada Toma É ralho Toma Olha De cana Me impressiona a falta de vergonha, cara É foda Me impressiona a falta de... Assim, eu não sei o que falar Assim, eu me proponho a analisar futebol aqui Eu não tenho o que analisar Não tenho o que analisar É só lamentar de ser o caralho Eu não sei Vocês podem definir aí como vocês quiserem Todo adjetivo usado vai ser certo, mano Virada Todo adjetivo usado vai ser certo Cara, ainda acredito Duas vezes numa semana Um mês morra tempo Trinta minutos no segundo tempo A gente tava ganhando sem sofrer Nada, cara Não tem explicação, mano Pode falar do Marinho Pode falar do time Pode falar do que quiser Não tem explicação, pô É básico E atlético Cara, o time poderia ser o pior do mundo, mano O time podia ser o pior do mundo Mas caralho O que tá acontecendo Não tem explicação, pô Não tem explicação Isso é o que fazer, mano De verdade Eu queria muito saber o que fazer, mano Mas não sei Gol, cara De novo Cara Pô Cara Pô Pô Cara O gol Gol do Atlético Vai ter que virar de novo, hein, João Quem fez o gol? Virou Na área de novo do Atlético Sobrou, pintou Gol Pô Pou Falei Falei Puma Puma Se redimiu Se redimiu Dela Puma O que faz? O gol do Vasco Começou a virada Começou a virada Começou a virada 6 mil Já cresce, Simão Agora pode tentar o gol do Vasco Ou um grande contra-ataque pro Atlético, hein, João Verrete, cabeça Verrete vai salvar, Verrete vai salvar De novo O Moura O Moura É, e o cara... O Moura É, e o cara... O Moura O Moura O Moura O Moura É, e o cara É o Hugo O Moura é o nome dele Fala dele, Irmão Fala dele Salvando o Vasco, hein Salvando o Vasco De novo, O Moura Salve, salve, meus amigos Aqui é o JT, rolou aí o primeiro jogo Das quartas de final da Copa do Brasil Entre Bacalhau e Furacão O meu jogo foi aqui na Ratolândia Porra, o jogo tinha tudo Pra, porra, botar a crise no Bacalhau Puta que pariu Furacão abriu pra cá Aí, pra aí, saiu vaiado Mano, ele que sempre Acaba o jogo da volta olímpica E agradecendo a torcida A torcida xingando ele de tudo Quanto é nome que ele tá jogando O Vasco virou, mano Porra, aos 47 minutos Teve lei do ex, mano Depois tomou a virada aí no finalzinho Entendeu? Mas aí A decisão vai tá lá na arena Lá na arena, o Atlético Paranaense Vai arrebentar o botão do Bacalhau Mas como no futebol Quem ganha tira onda Os Vascais não tão tirando onda Com o Atlético Paranaense aí Mandando aí dar bênção pro papai Dois jogos em seguida aí ganhando De virada, né? Mas vai decidir lá Vai explodir o botão do Bacalhau Até quando, velho? Até quando? Até quando? Quando é que vocês vão tomar vergonha na cara E vão tratar o Atlético Da forma que tem que ser tratado? Diretoria Diretoria Tá na conta de vocês, velho Olha o que vocês fizeram no ano do centenário Olha o nojo Olha o papel ridículo Que o atleticano tá passando Por incompetência de vocês Vocês são a vergonha da história do clube atlético paranaense E bolerada Vocês podem não ser O pior time da história do Atlético Mas é disparado O time mais frouxo Mais picoqueiro E mais bunda mole E mais burro Da história do Atlético Roda aí furacão Pra fazer mais um monte de jogo Tá bravo O Capelano Ainda o Canóbio Buscando o levantamento Para a grande Eita Vivo Então ele caiu, né? Caralho O nome quer entrar no Twitter Deu até ruim aqui A narração foi essa, Romulo Mendonça Parece supeiro Caralho Caralho Pumita Rodrigues Surpreendido, né? Caralho Surreal isso, né? De nome? Olha o Superman Supermágico Tira Autorizado Pico Mais forte Foda Ih, ih Caralho Não acredito Não acredito O Vasco virou Lei do ex Lei do ex Eu só acredito vendo Eu vendo não acredito Ninguém me assustou Com o jogo O Vasco virou De novo Foi incrível O que aconteceu? Caralho Mas só uma virada Cara, ele pegou no susto, cara Pum O Vasco é o time da virada O Vasco é o time do amor Respeita o Vascão Respeita o gigante da colina Vi muita gente falando que Esse jogo aqui O Atlético Paranense Ia amassar o Vasco E não foi nada disso não Respeita que a camisa do Vasco É pesada Já avisei que vai dar merda isso Segundo gol Final do jogo Caramba É o gol da virada Inacreditável Futebol clube É o time da virada Ele aplaudiu Não, deu pra secar, mano Não deu Olha só gol, cara Hugo Moura, mano O Vasco virou, cara E agora a gente vai valer o gol, né Porque o Hugo Moura tinha feito gol Na última partida Enquanto o Atlético E anulou, né Mas agora A gente não vai anular não, hein Agora é legal Virada do Vasco, cara A trilha também foi legal É mesmo Não é cópia Começou a sete ganhando Então o Vasco O Hugo Moura pegou Fazer gol ou é Não valeu Pessoal que eu achava Sem querer aquela vez Ele virou Parabéns O Gusso Vascaíno Na rua Felicidade Parabéns O Vasco perdendo, e os caras já disseram aí ó, o Vasco é o time da virada, até o Vasco, todo mundo ganha, todo mundo ganha, quando ele tá com 10 jogos sem ganhar cara, 10, me faz raiva cara, o Vasco aí, o Vasco tava lá embaixo, o Vasco tava lá embaixo, aí o cara aí ó, aí trazer Ramon Dias cara, esse Ramon Dias aí é muito, é ruim, Reinaldo fraco Até o corinthiano tá com desespero de ver o Vasco e jogar bem no futebol agora, todo mundo tem que elogiar esse time mano, francamente, tá jogando muito bem, luta até o fim, joga na raça, sobretudo luta até o fim, isso é importante né? Isso é o mais importante, acordar, fazer os gols e levar o resultado importante, dois gols tranquilo, de novo o mesmo filme, foi assim Foi o mesmo jogo pra mim, foi as mesmas reações, e já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nossa compilação, de nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo, inscrevam-se no nosso canal, é muito importante, você pode comentar lá no nosso comentário, que vocês acharam 12 reações, que pra mim você é o top de mais, parabéns ao gigante da colina, eu falei já, muito rápido né? Até na próxima reação, e obrigado, fui!